O pessoal ficou com preguiça, né? Pós-feiado, né? Vamos... tocar no barco. Bom, já comendo barco que eu vou planejar essa semana e semana que vem, já que eu comecei a gravar para ficar um vídeo oficial. Bom, vocês têm até hoje para entregar aquele trabalho de substituição tributária. Então, corrigir ele na semana que vem. Só que hoje, provavelmente, eu não trago mais de lucro presumido. Faça só correção na aula que vem. Então, a ideia hoje é andar sequência no lucro presumido, terminar os pequenos detalhes que existem na apuração e passar para um desenho para vocês, né? Para vocês verem como que é feito a apuração do lucro presumido do imposto de renda e contribuição social com base nesse lucro presumido. Então, deixa eu ver a parte da tela aqui. Então, está ali aparecendo para vocês, né? A aula passada, a gente começou a comentar um pouquinho, né? O que que era esse dito lucro presumido, como é que surgiu. Isso foi uma forma de simplificar a forma de tributação que muitas empresas não têm a organização necessária para fazer a apuração do lucro real. Então, o lucro presumido foi criado pela Receita Federal. Isso antes da existência do Simples, né? Porque a maioria das empresas são importantes pelo Simples Nacional. Era o lucro presumido. Então, na base de dados da Receita, foi definida uma presunção de lucro sobre o faturamento das empresas capitais e alguns segmentos de atividade, uma presunção de lucro sobre a receita que ela tem. Então, sobre as vendas, presume-se que uma partezinha daquela venda se transforme em lucro. Porém, o problema é que a presunção é feita com bases lá da década de 90. Isso passou tanto tempo assim. Dependendo do aluno, a base presumida vai ser mais mais velha do que você. Porque que coisa bacana. Então, não reflete mais a realidade das empresas. E esse é um problema que a gente acaba tributando de uma forma não realista. Então, representa a realidade do lucro dessas empresas, né? Olha aqui. Que problemático. Ah, isso aí. Bom dia, Rivelino. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Só para comentar, eu vou deixar para corrigir o exercício de ST na semana que vem, que eu vi que é uma galera não fez de volta. Vou terminar essa parte de lucro presumido e vou dar um pequeno exercício para vocês, aí eu corrijo tudo na semana que vem. Aí, semana que vem vai ser só a correção. Então, hoje eu vou terminar essa parte do lucro presumido. Tranquilo. Estou retomando lá a base de cálculo. Base de cálculo não, né? O percentual de presunção, a história, né? Que está defasado. E a gente volta aqui indicando como que a gente chega nessa base de cálculo para fins do lucro presumido. Ainda não é a base de cálculo dos impostos. Olha que coisa estranha, né? A gente tem uma base de cálculo para presunção de lucro e uma base de cálculo para oposto. duas bases diferentes, então. Então, a gente vai poder utilizar o cálculo feito sendo a receita bruta. A gente faz o somatório de todas as receitas que a gente teve por atividade. Então, é importante que a gente some separadamente cada atividade que a empresa tem. desse valor, desse somatório, a gente pode deduzir o que teve de venda cancelada, o que teve de desconto incondicional. O que é esse desconto incondicional? A gente tem dois tipos de desconto, né, no Brasil. Desconto condicional e o incondicional. condicional. É aquele desconto que vocês têm um certo hábito, já. Vocês encontram, por exemplo, na mensalidade da faculdade. Então, ele vem os boletos mensais. Se pago até tal data, desconto detântico. o que ele fez nesse caso? Ele estabeleceu uma condição para desconto. Quando a gente fala em desconto incondicional, é aquele que, no momento da negociação, já foi concedido. a gente costuma encontrar esse desconto condicional? Na própria nota fiscal. Eu até comento com os alunos, um bom exemplo para a gente entregar isso, cupom fiscal quando a gente vai fazer compra no ponto. Vocês já viram como sai o desconto no cupom do ponto? Ele sai o valor do item a item tal custou 10 reais. Desconto logo abaixo, desconto item tal. Então, já abriu um desconto ao item que deu origem a esse desconto. E ali já foi dado um desconto e não depende de mais nada. Esse é o desconto que a gente pode considerar como redutor dessa base de cálculo. O desconto condicional. E a gente pode também descontar os impostos não cumulativos e incidentes sobre a venda que sejam cobrados destacado do valor do da nota. Como assim, professor? Aqueles que a gente soma no total do produto. O IPI e o ICMS é CSP. Esses dois a gente pode descontar. Ah, o ICMS normal não pode possuir o ICMS próprio? Não. E se COFINS não pode? Não. É só no IPI ICMS substituição tributária. E lá, em 2013, sempre existiu, ainda existe uma discussão forte do que é considerado receita bruta. Saem várias teses jurídicas de COCO. O governo deveria considerar receita bruta, então, isso é uma discussão meio sem fim. Mas, para o ICMS de imposto de renda, lá em 2013, então, saiu uma medida provisória 627, que determinou que receita bruta compreende o produto de venda de bens nas operações próprias e também nos serviços prestados. Então, por isso se destaca essa saída do IPI do ICMS ST. mas isso para o FIM ter imposto de renda. Quando a gente vai para o IPI, a gente tem outro conceito, quando a gente vai para o FIM, que estão mais debatidos ainda, tem outro conceito. É bem complicado essa parte de receita no Brasil, consideração de receita. Teoricamente, devia ser fácil, né? Se um tributo considerado de preço, devia ser base para todos os outros. mais o Brasil consegue fazer esses milagres tributários e considerar hora de uma forma a hora de outra forma. Coisas que só o brasileiro aguenta. Agora, quem são as pessoas que não podem aderir ao lucro presumido? Ah, o professor passou assim a dele. Lembrando que essa é uma opção tributária. Então, escolhe o lucro presumido naquela pessoa que julgar a melhor forma de tributação de acordo com as suas condições como empresa, né? Se ela tem toda a estrutura organização necessária para o lucro real, ela pode fazer essa opção sem problema nenhum. A gente vê muito mais o lucro presumido porque elas não têm condições de verificar ou de dar o lucro com base na sua escrituração real. Quem são as que não podem seguir pelo lucro presumido? As que são obrigatórias por lei a adoção do lucro real, instituição financeira, pessoa jurídica que tenha lucro no exterior ou quem tem algum benefício fiscal de redução com instalação de imposto de renda. caso mais comum da gente encontrar ou a instituição financeira mesmo que a gente tem várias e os casos de pessoa jurídica com lucro conseguido gerado fora do Brasil. Outro tipo de empresa que não pode voltar pelo lucro presumido. todas aquelas empresas que têm receita bruta no ano o somatório era de 78 milhões. Então ultrapassou 78 milhões no próximo ano você já é obrigatório na redução do lucro real. você deixa de ser possível optante do lucro presumido. 78 milhões é muito dinheiro? É, para nós mortais, né? Mas tem bastante empresa por aí que futura mais que isso. então aí elas deixam de ter essa possibilidade são obrigatórios para o lucro real. E o que eu falei ali em cima já que recebam rendimentos exterior que não são oriundos de exportação de bens ou serviços. Então são as que têm lucro conferido no exterior de alguma forma. Geralmente são empresas que têm investimento para o Brasil. E como que é feita essa presunção? Então essa tabelinha junto com a da contribuição social são as duas coisas mais importantes que a gente tem para trabalhar no presupuesto. Por quê? Aqui a gente faz enquadramento da atividade e vai encontrar o percentual de lucro de acordo com essa atividade. Então atividade em geral presume-se que a empresa tem 8% da sua receita bruta se transformando em lucro. Revenda de combustível presume-se apenas 1,6% do faturamento se transformando em lucro. serviço de transporte de passageiros vai para 16% serviço de transporte de cargas 8% serviços em geral fóruns hospitalares 32% a prestação de serviço aqui é o assof. Na maioria das prestadoras de serviço não tem uma margem de lucro de 32%. A receita tem lá por causa da década de 90 atrás que poderia ter um lucro de 32%. Serviços hospitalares 8% intermediação de negócios também 32% e administração alocação exceção de bens e direitos também 32%. Então no decorrer da atividade da empresa a gente verifica o faturamento de acordo com esses grupos faz o somatório desse faturamento e faz a aplicação de cada um desses percentuais. Essa vai determinar a base de cálculo então o lucro presumido. Então vira base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica. Tudo isso só para achar base de cálculo? Sim. Só para achar base de cálculo. Então caso uma empresa realize atividades enquadradas em dois ou mais percentuais estabelecidas que sejam distintos o seu lucro deverá ser apurado em relação à receita de cada atividade de maneira separada. Então para chegar à base de cálculo a gente vai aplicar o percentual de cada atividade e somar essas bases esses percentuais aplicados para que a gente tenha a base de cálculo do imposto. Para a gente tem a base de cálculo do lucro presumido e depois a base de cálculo do imposto. Como assim? Vou mostrar um exemplo. Vou perguntar aqui. Então supondo que estamos em imposto de combustível qual será a maior tipo de receita que a gente tem em imposto de combustível? É dali que é combustível, né? Vamos lá. Pereventa. E combustível. Para essa venda de combustível a gente teve 500 mil reais de receita por mês. mas suposto de combustível nem só o combustível ele vive, né? Tem muitas vezes a parte de loja de conveniência tem mais a parte de serviços então ele teve vendas produtos do nenhum é isso não tem também o remex. Além dessa venda da loja de conveniência ele teve serviço de lubrificantes. continuando com ele tem mais 15 mil de receita. Basicamente aqui tem três bases distintas de cálculo porque a gente teve revenda de combustível teve serviços em geral que foi a parte de lubrificantes e a atividade em geral que entra a parte de comércio então a gente vai ter que aplicar cada um desses faturamentos dessa receita o percentual de acordo com aquela tabela então o percentual de custo preso de acordo com a atividade de combustível lá na tabelinha fala que é 1,6% né comércio em geral e serviços em geral lembrando só o serviço hospitalar que não cai em 32% 32% cada atividade a gente vai ter um lucro o lucro aqui vai ser de quanto? 500 mil vezes 1,6% então da atividade de venda de combustível a gente presume então a receita federal presume 8 mil de lucro então de 500 mil 8 mil vai se transformar em lucro agora para atividade de venda lá na loja de conveniência é pegar o faturamento vezes percentual definido na tabela 30 mil presunto esse lucro de 2,4% para o comércio já é bem mais agressivo né mais agressivo ainda é o serviço 32% faturo bem menos faturei metade do que o comércio e vou ter uma base de cálculo que é praticamente o dobro né isso favorece o traçador de serviço nem nada feito isso a gente faz a soma então para chamar de óbito o BRTJ o BRTJ a gente começou esses percentuais desses lucros presumidos que nós encontramos tem que fazer para cada atividade então professor cada atividade descrita no seu contrato social e que tenha faturamento vai ter que ter cuidado na hora da apuração para fazer a aplicação correta da alíquota isso tudo só para achar a base de cálculo do imposto o que vocês acharam de bacana isso que agora ficou presumido considerado fácil ok a gente acabou mostrando esse caso aqui né cada atividade a gente aplica o seu percentual de acordo com cada atividade e a gente pode ter algumas adições de base de cálculo como assim professor valores que vão integrar com base 100% quem são elas demais receitas que a empresa tenha eventualmente percebida no período que tipo de receita pode ser juros ah então recebi rendimento de um CDB ou uma poupança pode ser se eu percebi algum rendimento financeiro a base é todo rendimento financeiro então a base é 100% sacanagem né desconto financeiro que a gente venha a receber de alguém de alguém deu 10% de desconto no pagamento de um boleto de aluguel vou pagar imposto de renda sobre esse desconto sacanagem mas o governo não abre mão da parte dele e também aluguéis de bens do ativo imobilizado caso a empresa não possua objeto locação de bens móveis e imóveis então não tenho lá no contrato social a atividade prevista de locação de bens móveis e imóveis se eu aluguei alguma coisa vou tributar 100% de base de cálculo então supondo aqui na nossa na nossa empresa a gente teve lá receita confusa mil reais que eu não estão escritos atividades de alocação de veículos próprios no contrato social. Basificando essas outras receitas, 100%. O valor integral vai compor a base de cálculo. O nosso imposto vai subir porque a base de cálculo do imposto vai para R$ 17.700. Outras possibilidades aqui, né? Rendimentos oferidos em operação de multo entre empresas controladas e controladoras, salvo se a multuária for uma instituição financeira. Mas é difícil a gente ser controladora, controlada, ligado de uma instituição financeira. e os ganhos oferidos em operação de EDI realizada em Bolsa de Valores. Todas operações financeiras, né? Juros relativos a impostos e contribuições restituídos ou compensados, também entra com base de 5%. Variação monetária ativa. Esse daqui, esse ano deve estar pegando bastante gente, né? Quem tiver dólar vai ter que reconhecer aqui variação monetária ativa. O dólar sumiu, na hora que for vender, vai ter um ano. rendimento líquido produzido de aplicação financeira de renda fixa ou variável. E muitas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoas jurídicas, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão do contrato. Também entra com base de 100%. Valores recuperados correspondentes a custos e despesas, salvo se a empresa não comprovar não ter deduzido no período anterior qual tenha se permitido o regime de tributação de lucro real. E os juros relativos à remuneração de capital próprio. Quem recebe juros sobre capital próprio tem que integrar na base de cálculo com 100% do valor. Então, a gente vai considerar todas essas hipóteses com 100%. Os mais comuns, a variação monetária não é tanto, não é tanto em empresas que têm dólar, mas quem tem acaba sendo obrigatório. Os que eu enxergo mais comuns são esses três primeiros. São os mais clássicos da gente encontrar no dia a dia. Os demais são específicos, são algumas empresas só que acabam passando por isso. Então, a gente tem que se deixar bem separadinho o que é o que nessa operação. Então, a gente vai ter duas etapas dentro do lucro presumido. Uma, a determinação de base de cálculo. Na primeira etapa, a gente vai apurar essa base de cálculo. O que a gente fez aqui, a base de cálculo no imposto de renda? E a segunda, o cálculo efetivo do imposto através da multiplicação, então, da base de cálculo, vezes a alíquota definida em legislação. Quais são essas alíquotas? O imposto de renda. A gente tem duas. sobre toda a base. A gente aplica 15%, que é um imposto que a gente costuma chamar de imposto normal. Até estranho o imposto normal. Mas, sobre toda apuração, vai cair 15% sobre esse valor. Então, aqui a gente pegaria o impj mortal. Então, esse é o quê? 15% da base de cálculo. Para multiplicar a base de cálculo que a gente encontrou nessa primeira etapa, vezes 15%. 1.655 de imposto de renda. E a gente pode encontrar um adicional que vai ser mais 10%. Mais 10% do quê? Toda parcela de lucro que ultrapassar 20 mil por mês. Que importante frisar, tá, gente? É 20 mil por mês. Então, se a gente vai fazer a apuração mensal, tudo que ultrapassar 20 mil, a gente está fazendo a apuração do trimestre, tudo que ultrapassar na vez de 20 mil, como são três meses, vou considerar 20 mil vezes três, sessenta mil. Ultrapassou esse valor, vai decidir o imposto de renda. Como assim? Deixa eu aumentar aqui a nossa loja de conveniência para 100 mil. Deixa eu fazer uma base tributária. Então, 8 mil, base de cálculo 23 mil. como é que a gente vai aplicar se a gente considerar esses valores? Isso aqui. E aí, a gente vai considerar que a gente não está fazendo um mínimo só. a gente vai pegar a base de cálculo menos 20 mil. O resultado dessa base de cálculo, o que ultrapassou aqui 20 mil reais, a gente vai aplicar 10%. o que ultrapassou fica de 330 reais. Então, a gente vai ter um IRJ, o imposto normal mais o adicional. Então, a gente vai acabar somando 3,495 mais o imposto excelente aos 20 mil de base de cálculo mensal. Ah, professor, não, eu estou trabalhando aqui por trimestre. A gente vai multiplicar esse 20 mil por 3. Não poderia só esses 3. Não dá mais base de cálculo, né? Uma base negativa. Então, não tem imposto de renda para calcular. Isso aqui é 20 mil no total adicional de 330. Total a recolher 38, é, 3.825. Então, aqui, mais ou menos o que eu já vim falando, né? O imposto devido vai ser o valor do 15%, mais o imposto de 10% sobre o excedente. Ah, qual que é o problema desse excedente, professor? Se pôr o próprio do 3. O que eu esse excedente aqui faz décadas que não é atualizado. Décadas. então, hoje, a gente praticamente não encontra mais empresas que estão ou no duplo presumido ou no duplo real que não faturem mais de 20 mil por mês. Isso aqui é quase um faturamento de MEI, né? Só que parar para pensar. O MEI está indo para 10 mil mensal no ano que vem, em 2022. a gente praticamente recolhe adicional de todas as empresas no Brasil. Todas as empresas que adotam o preço de ou no correio. Ah, qual que é o problema disso, professor? Aumenta em 10% a carga tributária das empresas. Exato. As empresas. por isso que às vezes a gente quando vai fazer simulações considerando ali eu posso falar? Considerando a parte do do imposto de renda, a gente já considera direto 25% do imposto de renda. Porque esse efeito do é tão significante que melhor já facilitar o cálculo e considerar 25%. O que a gente pode deduzir do imposto apurado? aí a dedução desse cara do real imposto a recolher. Também o imposto retido na fonte que tem incidido sobre receitas financeiras incluídas na base de calma. E também o valor do imposto de renda recolhido de maneira errada em períodos anteriores. Só isso. Ah, professor, então se a gente tiver algum benefício fiscal ou mesmo prejuízo fiscal que é possível compensar no real, a gente não pode fazer nada? Não. Ah, então eu sou votante do programa de alimentação do trabalhador. Pá, não posso descontar o benefício fiscal? Não. só pode descontar esses benditos valores, né? Pouca margem de manobra que a gente tem dentro do lucro real. E quando que a gente faz a apuração do lucro presunido? Ele é feito de maneira trimestral. então a gente começa a fazer em março aí é a segunda apuração, né? Vai em si de quando? Março. Abril, maio, junho. Então, segundo período de apuração, segundo mês, vai ser minuto, segundo mês, não. Segundo trimestre, quarta do, terceiro trimestre. 12 de outubro e o último de dezembro. Então, a gente faz quatro apurações do lucro presunto do por ano. E como que a gente pode pagar o imposto? Uma quarta única, apurou, deu aquele valor do trimestre, vai lá, paga em uma única parcela, encerra ali o problema. A gente pode parcelar em até três parcelas, ou chamada três cotas, iguais e sucessivas. Então, eu tornei em março, apurei o duplo preço de março, vou pagar em três parcelas, vai cair uma parcela no mês de abril, uma no mês de maio e uma no mês de junho. O que que isso faz? Porque a gente tem o pagamento todo ano. Então, quem faz pagamento em cotas, todo mês tem uma DARF para recolhimento, uma guia de recolhimento para imposto. o que que a gente pode falar de vantagem do lucro presumido? O que é uma vantagem? Eu não tenho uma que é não é tão vantagem, acaba sendo uma necessidade dos empresários. É simplicidade. Então, a gente pode falar que o imposto apurado pelo lucro presumido é mais simples. isso faz com a Receita Federal dispense escrituração contábil. Então, não precisa ter contador? Preciso. Para fim de legislação comercial, não tributar. Salvo se a gente fizer a opção do da apuração pelo caixa, aí a gente é preciso manter livro caixa e também a gente aí vale para qualquer forma de apuração, a gente precisa ter livro de inventário. Então, controle dos estoques, a empresa mesmo que seja dispensada da escrituração contábil vai ter que manter o seu registro ambiental. Certo? E o que que a gente pode falar em relação a planejamento tributário? A gente pode enxergar o lucro presumido como uma boa opção tributária para quem tem um percentual alto de lucro, né? Então, minha atividade, eu comercializo produtos, então, a comercialização teoricamente caiu em 90%, mas meu segmento me dá lá 26% de lucro. Puxa, eu não vou fazer pelo lucro real, vou tributar 26%, é muito melhor que tributar sobre 8%. Então, abre uma brecha para escolha de acordo com a lucratividade da empresa. Então, se torna uma opção vantajosa, tributariamente falando, quando a gente tem empresas com alto lucro, coisa que não está tão fácil assim no Brasil, mas ainda tem empresa com margem de lucro alto. Tem um margem de lucro alto, não ultrapassei os 78 milhões, posso fazer opção, então, pelo lucro presumido. para pagar menos imposto. Vou estar ferindo alguma regra, totalmente dentro da legislação, e vou estar conseguindo fazer economia tributária. Aqui, a gente está falando efetivamente de planejamento tributário. Mas, a gente também tem que considerar para fins desse planejamento, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o segundo imposto sobre o lucro, né? Então, quem tem opção pelo lucro presumido, além de fazer o mesmo cálculo do imposto real, vai obrigatoriamente ter que calcular a contribuição social sobre o lucro líquido. Muito semelhante ao processo de cálculo do lucro real. A gente vai trabalhar em duas etapas. Determina a base de cálculo e, depois, aplica a líquida do imposto. Mas, tem algumas mudanças. Então, as normas para fins da apuração é igual, só muda as bases. Então, quando a gente fala no imposto, é 9% sobre o lucro. Então, achei o meu base de cálculo, vou aplicar 9%. Mas, a presunção é diferente. São contraditórias, né? Então, a presunção é o quê? Atividade comercial, 12%. Industrial, 12%. Serviços hospitalares, 12%. E serviços de transporte, 12%. E a parte de serviços em geral? Aí, fica igual, 32%. Intermediação de negócios, 32%. E administração e locação de bens, 32%. Então, por mais que a alíquota aqui seja menor, dependendo da atividade, a mordida no ovo vai ser maior. Então, pegando essa tabela e a gente chegando aqui nessas mesmas atividades. Então, vou colocar aqui, percentual, C, M, L. Venda de combustível. Aqui não fala nada, né? Venda de combustível vai entrar aqui, atividades comerciais em geral. 12% de base de cálculo. Atividade de venda em loja de conveniência, comércio em geral, 12%. Serviço de lubrificante, serviços em geral, é só 32%. E os valores que eles tiverem de outra receita, eu tenho um exemplo, de outras receitas, vai entrar 100% também. Tudo que entrar como 100% para o fim de imposto de renda, entra também como 100% para o fim de contribuição social. Então, vamos lá. 32% e aqui o 1.000 vezes 100% e 1.500 vezes 100%. Vou fazer a soma das bases. Qual é a diferença? Qual é a diferença? 33.000 para imposto de renda, 79.000 para contribuição social. A marca, né? Professor, mas não tem adicional. Não, não tem. Só vai calcular se é CLL, que é 9% dessa base de pão. 9%, então 79.000 vezes 9%. Vou ter um recolhimento de 7.000 reais. Quase o dobro, né? Chega a dar mais do dobro. O dobro, que é CLL, a recolher. 7.000 reais. E, para efetuar a comparação, a gente tem que levar em consideração o imposto de renda e a contribuição social, para ver efetivamente qual atividade vai ser mais vantajosa, para poder comparar o real e fazer uma opção de planejamento tributário. Aqui, eu coloquei um exemplo idêntico. A gente adora, o professor adora colocar posto de combustível como exemplo. Por quê? Por que será? Por que será? Porque ele tem todas aquelas atividades, a gente consegue pegar várias alíquotas, várias faixas de receita. Então, aqui, trouxe o demonstrativo de resultado, o lado da contabilidade. Venda de combustível, 1.200.000, venda de mercadoria, 500.000, serviço de borracharia, 20.000. Aí, tem contribuição de PIS, contribuição de COFINS e uma receita líquida. O que vai importar para a gente nesse cálculo? Aqui, continuação, né? Todo o resultado do período. Vai importar as receitas. Então, sobre o combustível, a gente vai aplicar 1.6, sobre mercadoria, uns 8%, e sobre serviços, 32. Vai fazer aqui a presunção. Então, a gente tem um lucro presumido de 65.000. No nosso caso aqui, a gente tem um rendimento financeiro, mil reais de rendimento financeiro. O que a gente vai ter que fazer? Vai somar ele? Vai somar ele. Então, ele vai entrar aqui nesses acréscimos. E a gente também teve um lucro vendendo um imóvel. Vai somar ele com base 100%. Então, 21.000. Vai somar mais o 21.000. Vai achar a base de cálculo do imposto. Aplico a limita de 15%. 12.600. E a gente vai aplicar o adicional. Então, vai ser 10% vezes 26.000. Por que 26.000? A gente teve uma base de cálculo de 86.000. Lembrando que o imposto de renda lucro presumido é feito trimestralmente. Então, aquele 20.000, a gente vai multiplicar por 3. 60.000. Quando ele passou, então, para que ele foi o excedente dos 60.000? 86.000 menos os 60.000. Ultrapassou em 26.000. O meu adicional. Então, eu vou pagar 10% sobre o 26.000. Então, eu vou chegar em um imposto de 2.600. Então, para recolhimento, eu teria uma base de 15.600. E supondo que a gente teve um rendimento, rendimento retido na fonte, de 200 reais. Então, a gente vai recolher só a diferença. Vai pegar o power calculado. Vou diminuir esses 200 reais. Vou recolher 15.450 para o governo. Bem semelhante ao que a gente fez lá. A única coisa que eu não coloquei na planilha do Excel foi esse cara aqui, né? Imposto de renda retido na fonte. Planfins de contribuição social. Esses dois caras aqui vão usar o mesmo percentual. Então, 12% de 1.700.000. O serviço de borracharia, 32%. Então, a base presumida, 6.400. Mais aqueles valores que não estão na atividade da empresa. Mais de 21.000. Base de cálculo, 231.000. Olha que diferença, né? Pro lucro de imposto de renda é 86.000. Pro... Pro... Pro contribuição social é 231.000. Qual a lógica disso? Se alguém descobrir, por favor, me conte. Até hoje, eu não conversei a lógica da gente ter bases tão diferentes. Mas... Vou fazer o quê? Achei essa base de cálculo. Vou aplicar a líquida de 9%. Então, tenho aqui um recolhimento para ser feito de 20.826 reais. de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente vai ter que fazer o pagamento de 15.450 de imposto de renda e 20.826 de contribuição social sobre o lucro líquido. Posso fazer o pagamento de duas formas, né? Tinha falado agora há pouco. Então, vou pagar em uma única DARF, a cota única, ou posso parcelar em até três cotas que vão vencer nos três meses subsequentes à apuração. Então, a gente tem essa forma de cálculo. Vantagem, nesse caso, se a gente for pegar aqui o resultado contábil, que seria basicamente o lucro pelo lucro real, né? Eu quero dar um pouco aqui. Se a gente for pegar quase nesse lucro, 622 mil de lucro, a gente vai acabar pagando um imposto muito maior do que sobre uma base de 86. Ah, então, para esse tipo, para essa empresa, como esse resultado contábil é vantajoso, é uma opção tributária com planejamento tributário. Se ele fez isso estudando o seu lucro e escolhendo o lucro presumido, ele fez planejamento tributário. A quantidade de base de cálculo aqui, vamos dividir 1 em 700, é 622 mil e 200 por 1 mil e 700. dividindo por 1 mil e 700. É 622 mil e 700. bem pensado. 1 em 700 por 1 mil e 200 dividido por 1 mil e 700. Ah, 6 por 1 mil e 600. ele ainda seria mais barato, porque é 32%. Já estou fazendo uma opção tributária mais vantajosa. Então, só pelo fato de pagar o tributo de uma base menor, a gente já está fazendo uma apuração com benefício tributário. Dúvidas, perguntas, gente? Gestionhos. Vou salvar essa planilhazinha, por exemplo, lá no Ava. O que eu vou fazer? Vou colocar um exercício de lucro presumido para vocês, semelhante a esse, para vocês treinarem. Na próxima aula, então, eu queria que tivessem feito de substituição tributária, até agora vi uma postagem lá, a gente vai corrigir todos esses exercícios, então esses seis exercícios de substituição tributária, e o lucro presumido. Eu não vou nem ver se todo mundo fez ou não fez, eu já vou fazer a correção para vocês terem uma base para as provas. Beleza? Eu não sei, não tem que fazer. É muito número, professor, meu Deus do céu. Você não viu o que é a dica. O pior do que é a dica. Mas é bom. Quando a gente pega o jeito, fica uma coisa fácil, não é difícil. Quando a gente começa a acostumar, vai embora. Só que a vantagem é uma área, gente, que se vocês aprendem bem, eu quero começar a aprender, vou me dedicar mais, vou estudar. A área tributária, gente, nunca falta um emprego no Brasil. Uma das áreas que a gente mais acha vaga para o profissional. Ah, é o melhor salário do ano? Não, não. Claro que o médico vai me chamar assim. Mas... Dá para viver bem. Não vou mentir. É uma boa opção de área de trabalho. E lembrando, não é uma figura que é só para contador. Exclusividade em contador. Qualquer profissional pode fazer apuração de imposto. Até quando o CRC vem em escritórios de contabilidade, a única coisa que ele cobra em relação a profissional é que faz contabilidade. Esse tem que ser formado em ciências contábeis. Os demais, quem trabalha em recursos humanos, quem trabalha na área tributária, pode ser de qualquer área de conhecimento. É livre. Ah, mas precisa estudar? Caralho. Porque é muita lei. É muito número. Vocês viram ali. Tem que se aprofundar. Mas, então, eu vou colocar para vocês um exercício de imposto de renda. Também, né? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro presumido. E a gente corrige na próxima aula. Beleza? Tudo bem, por favor. Então, tá, gente. Tentem fazer. Se tiver dúvida, podem entrar em contato. Mandar o WhatsApp, mandar e-mail. A gente vai ajudando vocês. Então, a gente se encontra quarta-feira que vem. Quarta não. É quarta que vem. Tô achando que o projeto não tá falando só. Tô doidão. É assim mesmo. Então, quarta-feira que vem, a gente se encontra fazendo essas correções. Tá bom? Tá bom, professor. Então, tá, gente. Boa semana para vocês e um bom dia. Tchau, professor. Até a próxima. Bom dia. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.